Bora falar de quatro pesquisas, quatro formas com base em pesquisa para melhorar a sua produtividade no trabalho? Às vezes me perguntam assim, Jerônimo, é produzir mais, ter mais produtividade, é trabalhar mais? Eu diria que na verdade é o oposto disso, né? Quando meus alunos se formam lá na academia da produtividade, eles aprendem que não é trabalhar mais. Não adianta eu falar assim, ah, vou ser mais produtivo, vou trabalhar duas horas a mais no dia. Isso não é ser mais produtivo necessariamente, isso é trabalhar duas horas a mais. Eu posso trabalhar duas horas a mais e ser mais improdutivo. Levar duas horas a mais para fazer a mesma coisa que eu levaria em seis horas ou em cinco horas. Então isso não é ser produtivo, né? Eu gosto de medir produtividade relacionada a tempo livre. Quanto mais tempo livre eu tenho no meu dia, mais produtivo eu fui para fazer determinada coisa. Se alguém leva três horas para fazer uma coisa e eu levo uma, eu tenho duas horas livres. Seja para me divertir, seja para trabalhar mais. É muito louco isso, né? Porque quando a gente fala assim sobre produtividade, eu e você nós temos 24 horas no dia, né? Necessariamente, não dá para acumular para o dia seguinte. Não dá para eu falar assim, cara, vou fazer o seguinte, vou viver 22 horas hoje para amanhã ter 26 horas no meu dia. Não dá. Hoje vão ter 24 horas, amanhã também. E o que diferencia eu de você para melhor ou para pior, ou você de outra pessoa, uma das coisas é como a gente usa essas 24 horas, né? Porque as 24 horas vão ser as mesmas. Como eu uso, me diferencia onde eu chego ou onde eu deixo de chegar, entende? E eu gosto de falar disso porque, na verdade, eu sou um procrastinador. Eu, por muito tempo na minha vida, demorava muito tempo para fazer coisas que as pessoas faziam rapidinho, né? E chegou uma hora que eu precisava mudar aquilo. Eu pensei assim, cara, eu preciso sair dessa... Eu não quero mais ter essa vida. Porque procrastinador sofre. Eu não sei se você é um procrastinador ou uma procrastinadora, mas sofre. A gente, se é, bate aqui, a gente sofre. E a gente sofre de várias formas. Sofre porque entrega o trabalho em cima da hora, sofre porque entrega o trabalho fora do tempo, sofre porque sente ansiedade, porque sente frustração, porque às vezes a gente se sente que não produziu o que deveria e se sente meio intapaz. Parece que você promete que amanhã vai ser diferente e não é diferente. E todas essas coisas vão acontecendo. Eu não sei se é assim com você, mas pelo menos é comigo. Se você minimamente se sente um procrastinador ou procrastinadora, divide aqui comigo. Me diz se é isso que você sente também. Senso de às vezes de desespero. Senso que dá vontade de mudar as coisas, mas às vezes não consegue. Senso que às vezes você é uma fraude. Muitas vezes eu me senti uma fraude, a sensação de... Caramba, cara, eu sou uma fraude. Eu não consigo terminar as coisas. Enrolo. Aí você se programa para ficar seis horas fazendo tal coisa. Quando vê, não fez quase nada. O tempo passou. Ficou ali às vezes no WhatsApp. Às vezes até fazendo coisa que importava, mas que não produzia. Deixa eu saber, se você for também, divide aqui comigo. Como é que você se sente depois de um dia que você queria ter feito um monte de coisa e não fez quase nada? Mas é isso que eu quero falar contigo. Eu quero falar de quatro formas aqui para a gente ser mais produtivo. Entende? Mais produtivo de forma que é ter mais resultado com menos tempo e menos esforço. Bom, vamos falar. E com base em pesquisa. Primeira delas. Faça pausas depois de certo tempo de trabalho. A pesquisa que eu trouxe para você vai estar aqui na descrição. Ela diz que a gente deve a cada 90 minutos fazer uma pausa de 20. Mas deixa eu te explicar isso melhor. Porra, mas se eu sou um procrastinador, eu vou dar uma pausa do nada que eu fiz, né? Eu fiz nada. Agora eu vou dar uma pausa de 20 minutos porque eu não fiz nada. Aí eu vou fazer, jogar joguinho para descansar do nada. Não é disso que eu estou falando. A verdade é que a gente consegue... A pesquisa demonstrou que as pessoas que davam pausas depois de um tempo, elas voltavam mais produtivas. Mas ela não tem só esse efeito, não. Ela pode ter outros efeitos, a pausa. Quando eu dou uma pausa, por exemplo, 20 minutos, eu vou para a rede social por 20 minutos, eu vou para o WhatsApp, eu vou jogar um joguinho de celular em 20 minutos. Como eu já usei aquele tempo para a rede social, para joguinho, é possível que eu use os outros 90 minutos por mais produtividade. Por quê? Porque eu sei que quando acabar aqueles 90 minutos, eu vou ter mais 20 livres. Geronimo, necessariamente é 90-20? Não. A própria pesquisa fala isso, né? A base está aqui embaixo, a descrição está aqui embaixo. Não é um número mágico do 90-20, na verdade. Na verdade, a lógica é exaustão e pausa. Me entrego o foco máximo e pausa. Faço o que eu quiser. Até jogar celular. Até ficar nas redes sociais jogando tempo fora. Então, essa é a lógica. E por que as pessoas não fazem essa pausa? Por uma razão, muitas delas se sentem culpadas. Então, olha que louco que é o nosso cérebro, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, não faz. Aí fala de fazer uma pausa. Não, pausa eu não posso fazer. Não produziu nada naqueles 90 minutos, às vezes. E aí não quer fazer a pausa. Aí não faz a pausa. Para continuar o quê? Enrolando naqueles... Se ocupando naquele monte de tarefa que não está produzindo. Então, na verdade, quando eu tenho... Eu mudo a minha programação mental para, cara, eu vou ficar 25 minutos focado e 5, né? O método Pomodoro. 25 focado e 5 de pausa. Eu já ganhei. Daqui a pouco eu estou 30 focado e 5 de pausa. 1 hora focado e 10 de pausa. 90 minutos focado e 20 de pausa. Até que você ache qual é o teu ponto ideal. Eu, genônimo, por exemplo, fazer pausas em pouco tempo para mim não é bom. Trabalhar 25, folgar 5 para mim não é bom. Por quê? Quando eu estou entrando em flow, né? Entrando no modelo de caraca, incrível isso. Agora a parada é incrível. Quando eu estou entrando em flow, toco o despertador, acabou os 25 minutos. Então, para mim, o melhor é um tempo maior. Isso é de cada um. Pode ser que para você seja muito mais do que 25. Pode ser para você que seja 90, como a pesquisa indica. Pode ser que seja 30. É o seu tempo. Você precisa testar. Você precisa ser um cientista de você mesmo. Agora tem uma coisa que eu preciso te dizer. Não adianta você ver este vídeo e não fazer nada. Não adianta você ver este vídeo e falar Ah, legal, pô, gostei, curti o vídeo, achei incrível, achei sensacional. E não testar na tua vida. Você precisa assistir este vídeo, pegar essa dica que a ciência mostra, que a pesquisa mostra de produtividade e botar lá para jogo, testar. Me fala aqui nos comentários, quanto você vai testar? 25, 5? 50, 10? 90, 20? Quanto você vai testar? Bota aqui embaixo se você vai testar. Mas se você realmente está afim de testar e curtiu este vídeo, dá uma curtida aqui. Já curte o vídeo da Desde Agora. Deixa eu saber que você curtiu. Ah, Geronimo, mas eu quero mais. Eu quero ir para o próximo nível. Eu preparei um teste para você. Um teste de produtividade. Que você faz e eu te dou uma resposta. Se a tua produtividade é nível A, B... Não, B é legal também. A, B, C, D ou um lixo nível E de produtividade. E esse teste vai te dar a resposta. Gratuito. Então aqui na descrição vai ter o link. Clica, faz o teste e continua assistindo aí, porque tem outros vídeos falando dicas de como você produzir mais com base em pesquisa. Um abraço, clica aí, faz o teu teste, dá a sua curtida, que isso é importante para mim. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.